O Senhor está bom, é rico, é rico, é rico, é rico, é rico, é rico. O Senhor está bom, é rico, é rico, é rico, é rico. O Senhor está bom, é rico, é rico, é rico, é rico. O Senhor está bom, é rico, é rico, é rico. O Senhor está bom, é rico, é rico, é rico, é rico, é rico. O Senhor está bom, 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 é rico. O Senhor está bom. O Senhor está bom. Obrigada. Obrigado. 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 Amém. 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 Amém.